Está preso um dos dois suspeitos de arrombar um supermercado em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonho. O MG Record noticiou esse caso semana passada. O crime foi gravado pelas câmeras de vídeo monitoramento da empresa. As imagens cedidas pela PM são de 12 litros de bebidas furtadas de um supermercado no centro de Padre Paraíso. A pessoa que as transportava foi presa. As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os dois suspeitos se aproximam da empresa. O relógio marcava 2h07 da madrugada. Eles observam o circuito de vigilância da empresa na aproximação e não se importam, pois estão com os rostos cobertos. As imagens não mostram, mas segundo informações, os suspeitos quebraram o vidro na parte da frente do supermercado para ter acesso ao interior. Enquanto um suspeito fez buscas nas gavetas e armários, o outro, com um saco nas mãos, recolhia garrafas de bebidas. No fim da ação, eles pegaram caixas com mercadorias que também foram colocadas no saco. Cerca de 10 minutos após invadir o supermercado, a dupla saiu do local calmamente pelo centro da cidade. A polícia só foi acionada de manhã cedo, 6 horas após a invasão do supermercado, e começou a fazer os levantamentos com base nas imagens. Dois suspeitos foram identificados. Um deles foi encontrado num bairro na periferia de Padre Paraíso. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu e dispensou uma caixa e um boné. Dentro da caixa, as bebidas. E dentro do boné, substância semelhante à droga. Na última sexta-feira, a polícia militar recebeu a informação dando conta de que um supermercado havia sido furtado na cidade de Padre Paraíso. Após receber as informações, a polícia militar realizou as diligências, tendo recebido a informação que o suposto autor estaria transitando na posse de algumas caixas no endereço da cidade. Os militares conseguiram encontrá-lo e efetuar sua abordagem. Ao verificar a embalagem dispensada pelo suspeito, a PM descobriu as garrafas de bebida e ainda porções de substâncias semelhantes a drogas dentro de um boné. O outro suspeito ainda não foi localizado. As garrafas estavam avaliadas em cerca de R$ 5 mil. Faço exposto, o autor foi preso e o material apreendido sendo conduzido até a presença da autoridade de polícia judiciária na cidade de Padre Paraíso para providências subsequentes. Faço exposto, o autor foi preso e o autoridade de polícia judiciária na cidade de Padre Paraíso para providências subsequentes.